Olha a chance do Palmeiras, escapa, invadiu, chamou o pé direito, bateu o goleiro, soltou, na boca do gol, voltou, rebote, atenção, fechou, olha a chance, bate no do... GOOOOOOOL! É do Palmeiras! Dudu, Dudu, número 7, bola foi enfiada para o Scarpa, o Dudu inverteu a posição, o Scarpa chutou, o goleiro soltou, rebote, Dudu enfiou para o gol, ele e o Lopes ali dentro, o Dudu confere, Dudu camisa 7 para o Palmeiras, marca aos 31 minutos da etapa inicial de jogo, Dudu, 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 número 7, essa já foi, João Ricardo, já era, já era, para ele, o Palmeiras na frente, rolou para o Lopes, invadiu, o Caracan, ele bate, GOOOOOOOL! 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 GOOOL! GOU adulthood, GOOOOOOOL! Viu a posição do goleiro E aí mandou de perna direita Para o fundo no gol Lápis Lápis do minuto 18 Marcando aos 46 minutos Rosé, Manuel, Lápis Lápis para o Verdão Mendoza para bater Penote vir o Ceará 34 minutos do segundo tempo Palmeiras 2x0 no placar Mendoza para chutar Everton no meio do gol Atenção, tomou distância Correu, bateu, gol Do Ceará Mendoza Número 10 Diminui para o Ceará Mandou na rede 10 E a dele, Mendoza Mendoza chutando o pênalti Que não aconteceu 35 minutos do segundo tempo Essa, essa já foi E o Everton já era, já era Tá na rede O Ceará diminui Palmeiras 2x1 Percação, jouas type 2x1 Oceá 4x1 Verso